Mas agora a gente vai falar também de um assunto super importante, porque o Ministério Público Federal pediu a inelegibilidade de Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral decidiu isso. Essa ação contra o ex-presidente na corte eleitoral foi apresentada pelo PDT e para torná-lo inelegível, constatando abuso de poder político. E a defesa de Bolsonaro, inclusive, pediu ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, que derrube o sigilo das investigações dessa ação que pode tornar o ex-presidente inelegível por oito anos, pessoal, se condenado. Esse pedido representa uma mudança de estratégia na defesa de Jair Bolsonaro, que antes havia pedido para manter o sigilo em parte das investigações. Esse caso que está sendo apurado nesse inquérito é o caso que envolve aquela reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que o ex-presidente, aconteceu isso em junho do ano passado, em que o ex-presidente, ainda durante o período eleitoral, fez ataques às urnas eletrônicas e ao judiciário e também ao processo eleitoral brasileiro. Essa agenda foi vista como um abuso de poder político pelo PDT, que entrou com uma ação pedindo a inelegibilidade. Caso condenado, Bolsonaro pode perder, então, os poderes políticos por oito anos. Informação, inclusive, que a gente trouxe em primeiríssima mão aqui no nosso site Antagonista e a apuração dele, o Wilson Lima, que está aqui comigo e vai falar um pouco mais, vai dar mais detalhes, então, de toda essa apuração que ele tem, inclusive, essa decisão, esse posicionamento do Ministério Público Eleitoral em mãos. É isso, Wilson? É, então, tem um trecho aqui do posicionamento, porque é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, a defesa do Jair Bolsonaro pediu para que o processo fosse colocado sob sigilo. E aí, só que, enfim, né, saiu esse parecer ontem, a gente conseguiu antecipar aqui no nosso site, a manifestação do Ministério Público Eleitoral, então, conseguimos também alguns trechos deste documento, que ainda está sob sigilo, então, é importante. Você vê que o jornalismo é feito disso, né, é feito de informação exclusiva e quentinha para você. Trechos aqui desse documento, que, inclusive, estamos já assumindo no site, tá? Um detalhe que o vice-procurador Paulo Gonê fala nessa sua manifestação de aproximadamente 45 páginas, é só para a gente lembrar, ele, o Ministério Público Eleitoral, ele entende que houve abuso de poder político no momento em que o Jair Bolsonaro convocou embaixadores para uma reunião lá no Palácio do Planalto e também no instante em que o presidente da República, quer dizer, o então presidente da República, ele utilizou os canais oficiais para divulgar esse evento. E aí, com a interpretação do Paulo Gonê, é o seguinte, que no instante que ele fez e que ele montou esse teatro para descredibilizar o processo eleitoral e para colocar em dúvida todo um trabalho da justiça eleitoral, que já, inclusive, havia sido desmentido várias vezes de forma de turna, o procurador entendeu da seguinte forma, olha, Bolsonaro, quando você coloca em dúvida o processo eleitoral e você tem o poder de influenciar nessa sua manifestação, você automaticamente ganha vantagem do processo eleitoral porque você tira o voto do cara indeciso. Então, o cara que está indeciso, ele não vai votar no processo eleitoral duvidoso. Então, assim, em linhas gerais, essa é a argumentação do procurador. Mas vamos lá, vamos às aspas para que vocês entendam. Aspas. O discurso do investigado, aliado às advertências a um propósito da justiça eleitoral de favorecer o seu adversário mais notório em relação a Lula, beneficiou a posição estratégica do investigado no contexto das eleições ali tão próximas. Era esperado que o comportamento viesse a infundir desconfiança sobre o sistema de votação, apuração e totalização dos votos adotados. Foi justamente aquilo que eu falei, né? Então, assim, você cria um sentimento de dúvida e desestimula a votação. Esse potencial se confirmou com os fatos notórios, alguns violentos, referência ao 8 de janeiro, de inconformismo com os resultados das eleições presidenciais, em que se lhes atribuía a pecha de ilegítimos e fraudulentos. atingiu-se, portanto, de modo grave, isso é importante, de modo grave, bem jurídico central à ordem democrática. Ele também faz uma alusão aos atos de 8 de janeiro, que aquelas manifestações dos embaixadores com o contexto da eleição criaram um sentimento de desconfiança de tal forma que as pessoas foram para as ruas combater o próprio sistema. O discurso de autoridades diplomáticas estrangeiras, que pretendia também alcançar autoridades brasileiras e que se voltava a impressionar a toda evidência à população em geral, culmina com avisos sobre a iminência de fraude, sempre associada ao voto digital, indicando que o sistema vigente estaria disposto para forjar resultado eleitoral favorável ao candidato do partido da esquerda, desde que sempre despontava como seu principal oponente. Paulo Goneto também faz algumas referências de que o presidente da República utilizou o prestígio do cargo e a imponência da função para inquietar ânimos pessimistas com relação à legitimidade do pleito. O discurso atacou as instituições eleitorais, ao mesmo tempo que dava motivo para indisposição do eleitorado, com o candidato adversário, no caso Lula, que seria o beneficiário dos esquemas espúrios imaginados, atraía adesão à sua posição de candidato acossado pelas engrenagens obscuras do tipo de política a que ele seria estranho. Esses são os principais trechos, Graeb e Kenzo, mas, em resumo, é isso. No raciocínio do vice-procurador eleitoral, ele parte dessa premissa de que, no momento em que o Jair Bolsonaro realizou uma reunião no Palácio do Alvorada com a estrutura da TV Brasil para desestimular a votação e para colocar em dúvida o processo eleitoral, o Jair Bolsonaro foi beneficiado por isso, por essa engrenagem, por esse discurso, que, por um lado, incentivou uma militância dele a ir para as ruas, assim como também desestimulou outros eleitores indecisos ou também até os petistas de que esse sistema, de fato, funciona e que esse sistema é legítimo. Ok, Wilson. Graeb, posicionamento muito duro, bastante duro, bastante firme aí do Paulo Gonê, então, do Ministério Público Eleitoral, não é, Graeb? Microfone, Graeb. Sorry, gente, desculpa. É bem duro, né, o parecer. Eu não tinha visto ainda esses trechos que o Wilson trouxe aí em primeira mão, né? Já parabéns, aliás, o Wilson por ter dado ontem um furo importantíssimo, né, que foi antecipar qual seria o posicionamento, a linha geral do posicionamento do Ministério Público Eleitoral, né? Eu quero acrescentar só que o Benedito Gonçalves, ministro do TSE, que vai votar nessa ação contra o Bolsonaro, também fez algumas declarações duras em relação a esse presidente. Quando ele encerrou a fase probatória, a fase de coleta de provas, ele disse que tinha um rico acervo probatório ali, ou seja, deu a entender que tinha muita coisa contra o réu dessa ação, que é o Bolsonaro. Ele também justificou a juntada daquela famosa minuta do golpe, né, dizendo coisas parecidas com essas que estão sendo ditas pelo vice-procurador eleitoral aí, né, que havia indícios de manipulação daquela reunião e várias ações do presidente para se favorecer como candidato. Não eram só ações de presidente da República, eram ações de um pré-candidato à reeleição, né? Então, a gente está vendo aí o tempo se encurtando, né, está chegando a hora do julgamento e já tem duas manifestações muito duras contra o Bolsonaro. Só acrescentar aqui um elemento, né, me corrija se eu estiver errado, Wilson, o Gonê, né, ele livrou a cara do vice do Bolsonaro, né, do Braga Neto. Não, está certo. Livrou a cara do vice só para complementar, desculpa te cortar no comentário só para acrescentar para o teu raciocínio. No parecer, como é que você tocou nesse assunto, ele livra a cara do vice porque ele não entendeu que o Braga Neto teve qualquer tipo de poder decisório em relação à reunião dos embaixadores. Então, como ele é um personagem lateral nessa história, então o Gonê, ele entendeu que não, o Braga Neto não tem nenhuma relação, a decisão foi toda do núcleo central do bolsonarismo, então ele está livre dessa. Desculpa, Guilherme, só para... Não, não, está certo, foi ótimo. Eu queria ter certeza mesmo dessa informação que eu estava passando, né. Então é isso, assim, neste momento, o cenário para o Bolsonaro não é nada, nada, nada animador, né. O julgamento deve acontecer nas próximas semanas e os indícios não tem nenhuma tese aparecendo, não tem nenhuma tese que veio a público com a mesma força dessas que estão mostrando o caminho da ineligibilidade para o Bolsonaro aí, né. É isso. Exatamente. Obrigado, Graebi. Inclusive, eu quero agradecer a participação do pessoal que está aqui no nosso chat, sempre contribuindo bastante, falando com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, não se esquece, pessoal, de deixar o like. Tem bastante gente assistindo a gente ao vivo, mas tem pouco like ainda aí, galera. Não se esquece aí, já dá o joinha aí para a gente. Olha só, Margarete Gesine, mãe de uma amiga minha lá de Belém do Pará, mandou oi, Kenzo, bom trabalho. Obrigado, Margarete, tudo bom? Olha só, para vocês, então, que estão aqui, tem outros comentários, está aí, ó, a Carazia. Parabéns, Kenzo e equipe, valeu, obrigado, obrigado, sou assinante desde o primeiro dia, que bacana, valeu, hein? Obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio, Sônia Regina também aí, mandando flores para a gente, obrigado, Sônia. O Carlos também está falando aí, olha a cara desses... Inúteis. Inúteis caçados, torcendo por Bolsonaro ser caçado. Não, ninguém está torcendo, aqui a gente está fazendo uma análise, viu, Carlos? A gente está aí, ó, a gente está fazendo uma análise, o Graeb está fazendo a leitura dele, a análise dele ali, o Wilson também trouxe bastante informação sobre essa decisão do Paulo Gonê. Olha, Kenzo, deixa eu te falar uma coisa, esse comentário é interessante, deixa eu pegar o gancho, eu acho que esses são ganchos legais, né? Deixa eu comentar o do Carlos aí, ou... Matheus. Matheus, que eu acho que é legal para a gente desconstruir algumas coisas. Ô, Carlos, se eu te disser que dentro do PL e do PP tem gente que está torcendo por essa ação, está torcendo para que o Bolsonaro seja considerado negligível, não está escrito. Eu não vou dizer nomes, mas tem gente graúda do PL e do PP que está torcendo para isso, e não somos nós, tá? Por quê? Porque é o seguinte, se você, alguns integrantes do PP e do PL, eles entendem o seguinte, se você tira o Bolsonaro do jogo, você cria uma condição para que você tenha um candidato que seja mais fácil de você controlar pela cúpula destes dois partidos e que tenha uma visão de centro, de centro-direita, um conservador mais light. Repito aquilo que nós falamos aqui, inclusive nós trouxemos essa entrevista há duas semanas. Ciro Nogueira, presidente do PP, aliado de primeira hora do Jair Bolsonaro, soltou a seguinte frase, não acredito que o Jair Bolsonaro seja candidato em 2026. E o não dito do Ciro Nogueira, ele é mais forte ainda quando ele fala, quando ele responde a uma pergunta nossa. Qual seria a alternativa? Olha, o Tassi de Freitas seria uma alternativa, o governador de Minas Gerais, o meu Zema, seria uma outra alternativa, a Michelle seria alternativa? Não, ela seria uma boa vice. Então, em política, a gente precisa ler o não dito. Quando o Ciro Nogueira me fala uma coisa dessas, junto a esse contexto e junto com essa ação, eu não preciso ser muito, eu não preciso ser muito inteligente de imaginar que sim, que integrantes do PP e do PL já estão pensando um plano B. É justamente isso que o Greve falou agora há pouco para a gente. Não é torcida, é fato. Então, existe de fato uma corrente dentro desse partido de muito cacique partidário que imagina o seguinte, olha, existem chances concretas reais de hoje a Bolsonaro sair desse jogo. E se ele sair, a direita precisa construir uma alternativa hoje para combater o Lula. De novo, e num cenário em que o presidente Lula ele tem ali, ele ainda sofre com problema de popularidade, ele ainda tem um mandato, digamos que, enfim, questionado, alternativas são bem-vindas para essa direita para retomar o poder em 26. Está aí. A explicação, então, toda detalhada do nosso Wilson. A Juliana estava perguntando aí, diz os nomes, Wilson, diz os nomes. Não posso, não pode. Eu vou perder a fonte. É o sigilo da fonte, pessoal, é o sigilo da fonte, não dá para divulgar os nomes das nossas fontes aqui. Pessoal, vamos seguir, então, com o noticiário. Wilson, eu acho que eu preciso liberar você. Vou liberar o Wilson rapidamente, daqui a pouco ele está de volta. Não, me libera, porque eu preciso fechar a matéria da cruz, porque senão o Graeme me mata. Daqui a pouco ele manda meu nome para o RH. Vou liberar o Wilson. Wilson, muitíssimo obrigado, teve uma participação gloriosa aqui no nosso papo de hoje, trazendo muita informação também. Valeu, Wilson, segue lá, amanhã o Wilson está de volta aqui com a gente, ao vivo, no nosso papo. Valeu, Wilson, vou te liberar aqui. Obrigado, eu estou torcendo para o Wilson não atrasar a entrega da matéria, isso eu estou torcendo de verdade. Deixa eu correr, entrega em meia hora, antes do programa eu preciso terminá-la. É, pessoal, fazer programa com o chefe é desse jeito, viu? É desse jeito. O canal o Fitzgerald o o o O que é isso?